Seja bem-vindo para mais um vídeo, hoje eu estou aqui no Minecraft, eu vou jogar modo de sobrevivência aqui na nova versão que é 1.16.100 Eu vou estar jogando modo de sobrevivência aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer só nesse vídeo ou talvez também vai ter parte 2 Agora eu vou continuar, não vou parar, sempre eu paro né, mas agora não, a gente vai continuar mesmo Eu vou começar aqui pegando umas madeiras aqui e vamos ver o que tem de novo no Minecraft né Também vou fazer uma picareta, uma espadinha e eu preciso também de um machado para cortar as árvores para ficar mais fácil Fácil Ah não, fiz cagada, eu 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 fiz cagada Ai que bosta, peraí, ô droga, eu sou um jegue mesmo, eu sou um jegue Mas o que aconteceu velho, olha isso, que doido, o que ficou Que bagulho esquisito velho, na moral, o que que é isso mojão, que tá bugando já o jogo Eu? Peraí, eu vou quebrar tudo esse negócio aqui, cara Vamos tirar tudo isso, eu acho que vou quebrar tudo isso, sabe, primeiro Daí é Não, não vou quebrar tudo, não vou quebrar tudo, daí eu volto com vocês, beleza Vou pôr em... 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 time left pra vocês, beleza Aí pronto Já acatei aquela árvore toda, já demonstrei ela toda velho Não toda não, faltou um pouquinho, mas eu tô com preguiça de pôr bloco lá em cima pra me subir Ah, pelo amor de Deus Vamos ver Se é o bug do jogo mesmo Ou... é o novo... é o novo bloco S... é o novo bloco S de madeira processada Eu tenho certeza que não Vamos ver Será, cara? É, eu também sou burro velho, tá errado também? Oxi Eu que sou burro mesmo velho, meu Deus Meu Deus Vai ser burro se ensinar aonde, cara? Ah, agora tem que esperar amanhecer, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, ai, ai Caceta, meu Deus do céu Pera aí Eu vou usar pá daqui Se você quer saber disso Eu vou usar pá mesmo E pra outro lugar aqui Pera aí Vamos ver se não acha um lugar bom Aqui é um lugar bom, cara Para construir uma casa Foda, velho Aqui é um lugar bom Até amanhecer o dia, cara Vai demorar Para de Deus Para de Deus mesmo Para de Deus mesmo Para de Deus mesmo Tá, vamos esperar amanhecer o dia aqui, beleza? Eu vou pôr em Thalax aqui, beleza? Então já que eu volto com vocês Vamos ficar esperando aqui amanhecer o dia Deixa só ver se não tá vindo nenhum monstro pra cá Senão eu tô lascado aqui, velho Vamos esperar aqui, né? Tomara que não venha nenhum monstro aqui, velho Até vou ficar meio escondidinho aqui Pra eles não me verem Então vamos esperar, então Tchau Amanhecer o dia Ainda bem o nosso alzinho saindo já Vamos começar a trabalhar agora Porque eu quero fazer a casa já, velho Mas primeiro a gente tem que conseguir Pedra Porque eu quero fazer Picareta e Machado de pedra também Porque vai ser mais eficiente, né? Para a gente fazer a casa Para a gente pegar madeira E blá 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 Todas essas coisas, beleza? Vamos na procura de alguma caverninha aí Para a gente achar pedra Ou achar alguma coisa mesmo Que tenha pedra aí Opa, achei Não, acho que não é Aqui achei pedra Caceta, velho Aqui Achei pedra Achei pedra Filho Opa, peraí Nossa senhora Achei carvão também, velho Vamos ser rápido aqui Vamos ser rápido Opa Venha, venha comigo Rapaz Aqui, acho que tá bom Isso aqui já tá bom Acho Tenho certeza que tá bom Vamos lá Vamos pra lá agora Nossa, olha isso aqui, velho Como eu não vi isso aqui Opa, tem um bagulho aí, cara Nossa senhora Tem um espaço Tem um spawn aqui De mob, velho Eu tenho que lá quebrar Sai fora Vai, quebra Vai, quebrei É, pra ver que vai ficar Exponando um bicho aqui, velho Opa Olha o que eu encontrei aqui Rapaz Olha o que eu encontrei aqui Peraí Carvão Trigo Maçãzinha dourada É É osso O que que é isso aqui Isso daqui É Teia Esse aqui é carne de zumbi Eu não vou comer Porque eu tenho Eu já tenho pãozinho ali Então dá pra comer o pão E ele fica de boa Dá pra comer o pão E a maçã Eita, o que 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 eu encontrei É um portal Deixa eu dar uma conferida Ali Eita, tá cheio de mob Tem um bloco de ouro Eita, peste Que susto, velho Ah, e um Um creper ali, velho Filho da Pô, até bem que eu tava Até bem que eu tava dentro da água Senão eu tinha morrido, velho Ai, porra Deu caceta, velho Eu tô frito, mano Eita É o Laos, sabe porra aí Velho Eu tenho muita sorte, velho Não ter morrido hoje, velho Tenho muita sorte Não ter morrido, cara Muita sorte mesmo, velho Ah, puta merda, velho Ai, caralho Parece que é Parece que é Vamos ver Tá aparecendo Não tenho certeza Puta merda, velho Que droga Jurava que era aqui, velho Vou nem ir pra esses mob dele, cara Caralho Cculpa dele Uma plantação de abóbora Opa, cara Eu vou investir aqui Eu vou investir, velho Tô nem Eu vou esperar amanhecer, velho Vou construir minha casa aqui, velho Nossa, esse foda pra caralho Aqui, eu vou construir minha casa aqui, ó Vai ficar foda pra caralho, velho Vou construir bem aqui, ó Tá até tendo um plano pra ela já, velho Então fica no próximo vídeo pra vocês verem, beleza Eu falei que ia sair a casa agora Mas não vai sair que Eita, pô, tem um zumbizado aqui, velho Ai, precisava de alguma coisa pra tampar ali pela frente Vai ficar foda minha casa E eu caí Merda Tá, fica até o próximo vídeo Falou Tá, pisa aí Sai fora Sai fora Eu tô falando Quê đỏ búnh Quê quê hói Sué 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 Legendas por TIAGO ANDERSON